Bom, gente, a gente tá ao vivo aqui, Eurico Viana trazendo pra vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Pra variar, eu tô rindo, porque antes da gente começar, a gente fica conversando aqui, tem sempre uns papos muito legais, assim. Eu tô aqui com a Gudrun, e a gente vai falar sobre processamento de produtos agroflorestais pela Selva e Paz, que é a empresa que ela criou. E eu acabei de falar com ela que eu tava muito agradecido, muito feliz, porque acho que uma das missões que eu tenho é de trazer pras pessoas modelos que possam funcionar de acordo com a diversidade do ser humano. A gente tem muita gente diferente no mundo, e a gente tem N formas de fazer agrofloresta, e além de ter N formas de fazer agrofloresta, a gente precisa saber como que a gente quer viver, e como que a gente quer tocar os lugares onde a gente produz neles, né? Então, a Gud é uma batalhadora aí dessa área, um super exemplo, um modelo feminino fortíssimo aí pras pessoas. Gud, muito obrigado, tô super feliz de ter você aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade também. Obrigado. Gud, então, vamos começar, assim, por um, aquele, aquele papo que a gente já teve anteriormente, assim, eu acho importante as pessoas entenderem como é que você concebeu tudo isso desde o começo, assim, né? Eu vou deixar um pouquinho você ir conduzindo, assim, e vou te fazendo umas perguntas mais pontuais, assim, no sentido de manter essa linha das pessoas saberem que isso é uma forma de fazer e que existem várias outras, mas que essa forma por ter esse cuidado do processamento, por ter esse cuidado de buscar um mercado mais seguro, buscar um mercado com um produto com muito mais tempo de durabilidade no mercado, é um modelo muito viável para muita gente. Então, eu vou deixar você tocar o barco e vou te perguntando aqui. Então, é... Na verdade, assim, né, a trajetória, ela começa de quando eu era criança, porque meus pais já desidratavam banana, né? Foi esse, minha mãe se revoltou um pouco com o preço de banana no mercado e a dificuldade de vender. E aí ela propôs ao meu pai, uai, por que a gente não desidrata a banana, né? Porque quando eles moravam na Costa Rica, o vizinho deles desidratava a banana, aí ela falou, não, vamos fazer isso. Eu prefiro passar meu tempo secando banana de que ir para Salvador, para Ilhéu, sei lá, vender a banana para atravessador ou direto e o pessoal ainda achar ruim o preço, né? E aí meu pai começou, né? Ele começou a desenvolver desidratador, pós-desidratador, acho que no sétimo modelo, sexto, sétimo modelo, que foi um híbrido, solar e a lenha. Eles chegaram no modelo que atendia a eles e aí desidratava 30 quilos de, assim, banana desidratada por dia, né? Então 30 quilos vezes 3, mais de 100 quilos de banana por dia, né? Que desidratava. E isso, assim, eu cresci vendo isso, né? Eu, basicamente, foi a minha vida toda, até a adolescência, vendo isso acontecer. E aí eu... Tem um lance interessante nisso daí, que esse modelo de produção é em uma escala um pouco, assim, uma escala ainda familiar, mas um pouco mais eficiente, né? Ela é muito comum de países, assim, da Europa, que é um pouco da história de vida do seu pai, assim, na Itália também é muito comum, no Japão é muito comum, né? Mas via de regra no Brasil, talvez por a gente ter sido uma colônia e continuar sendo até hoje, as pessoas buscam muito pouco essa coisa dos equipamentos que podem processar alimentos numa escala familiar, mas que possa dar um lucro, sabe? Eu acho interessante esse recorte aí. Eu acho, assim, pouca dificuldade, talvez, aqui no Brasil, também sejam as legislações, né? Que dificultam um pouco você poder chegar legalmente ao mercado, né? Uma coisa é você estar desidratando um pouquinho ali, ou produzindo alguma coisa, vendendo na feirinha, vendendo para os seus amigos e conhecidos. Outra coisa é você chegar para uma loja e apresentar lá para vender. Aí já são outras exigências, né? Mas vamos fazer o seguinte, desculpa, é porque eu te cortei, né? Vamos voltar na sua história aí, lá no final da Selfie Paz, a gente chega de volta nesse assunto, senão a gente vai atropelar tudo. Desculpa. Tranquilo. Então, eu, quando voltei da Europa, né? Passei 15 anos na Europa, estudando, trabalhando, e quando eu voltei, assim, a minha vontade era de voltar a ter um desidratador para secar banana e ao mesmo tempo trabalhar com agrofloresta, né? Plantar e tal. E ainda tinha a ideia de trabalhar com turismo, até hoje ainda não deu certo, mas vai saber onde ia dar. Isso, e, assim, o bom de desidratar, assim, de você processar, é que você adiciona, assim, dá um tempo de prateleira bem maior ao seu produto. Então, você pode produzir em quantidade maior do que você consegue escoar ao mercado para vender in natura, né? Por exemplo, se você participa de feiras, aí o excedente você pode desidratar. O nosso caso já é diferente. A gente desidrata tudo o que a gente produz e ainda compra matéria-prima para desidratar, porque é o nosso escopo, né? Tipo, foi o que eu decidi fazer, porque eu acredito, eu acredito que é uma coisa também que apoia os outros agricultores, que não tem vontade de estar empreendendo, de estar desidratando, porque simplesmente quer estar lá se dedicando ao plantio, que eu acho super válido também. E, assim, o que a gente vê muito a agrofloresta, ela é muito biodiversa. Tem muitas coisas, então, geralmente a gente produz de tudo um pouco. E é o nosso caso, né? Assim, a gente produz banana, produz cacau, produz cupuaçu, produz milho e outras coisas, mas isso a gente ainda não está beneficiando. Mas, assim, a gente pega, eu peguei, né? O que eu tinha. Quando a gente era criança, meu pai fazia uma barra, né? Um biscoitinho, só que não era assado, era feito esse processo que eu faço hoje com o cacau e a banana. Só que era o patate, que é um parente do cacau, que ele não é amargo, é branquinho e gostosinho. Então, tinha isso na cabeça, só que eu não tinha o patate. Eu vou ver com o cacau o que que dá. Então, às vezes, a gente tem que usar um pouco a criatividade também, né? Para chegar num produto que o mercado aceite. Aí eu comecei a fazer os testes, isso foi lá em 2015. Comecei a misturar a banana com o cacau. Ogud, desculpa a interrupção de novo. Teve um processo de planejamento do SAF para isso? Ou você já estava com o SAF em andamento e começou esse empreendimento? Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu voltei, né? Eu nasci aqui, aí passei até os 12 anos, eu cresci, eu fui criada aqui no Brasil. Aí eu fui para a Suíça, lá fiquei 15 anos por lá na Europa, estudei, me formei, trabalhei. Nada a ver com a agricultura. E aí voltei para a Bahia, né? Aí, quando eu cheguei aqui, tem a fazenda que meu pai comprou, que eu cresci, que eu nasci. E tem outra fazenda que ele comprou para a minha mãe, que fica do lado. É vizinha com ele. E aí eu vim morar nessa fazenda aqui, que tinha uma cabruca. Cabruca é o modo antigo de... O pessoal plantava muito cacau, né? Eles cortavam as árvores menores, deixavam as maiores, plantavam cacau embaixo, porque o cacau é uma planta de floresta, né? Uma árvore de floresta. Então tinha a cabruca e tinha a banana. Eu plantei, logo que cheguei em 2012, eu plantei algumas bananeiras e tal, fiz uma árvore florestinha pequena, mas... O que tinha já na propriedade era cacau e banana. Então, aí eu engravidei, não consegui dedicar tanto tempo a roça, né? O trabalho mais pesado. E... Em 2014, meu pai me ajudou a construir um desidratador, eu comecei a desidratar a banana. E aí eu achei pouco, né? A banana não tinha muita produção, mas eu tinha o cacau. Eu falei, não, vou tentar misturar os dois aqui para ver o que dá. Aí foi um teste, né? Errando, quebrei três moedores de carne. Que é a máquina, a extrusora, né? Que a gente usa para fazer a barra. E num desses testes, né? Numa dessa que quebrou o moedor de carne, que eu comprei outra e fui passar a massa de novo. Só que aí eu achava que tinha que estar quente a máquina, mas ela tinha que estar fria. Aí, quando eu passei a massa de novo, saiu muito melhor, muito mais bonita, lisinha e tal. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso. E aí você vai, né? Você vai tentando. É tentativa e erro. É, vai descobrindo, né? Quando você cria um produto do zero. Quando você já tem algo na cabeça, e não foi uma coisa planejada. Foi mais, assim, da necessidade de ter uma fonte de renda, porque até então eu tinha o dinheiro que eu tinha juntado lá na asfície, né? Que estava na poupança. E chegou o tempo que estava acabando esse dinheiro, eu tinha que fazer alguma coisa para sobreviver, né? Para poder continuar tendo uma vida mais ou menos. E aí... Mas eu acho, Guti, que tem umas coisas interessantes, assim, né? O modelo de criação, a exposição que você teve ao pragmatismo, assim, da Europa, né? Que o pessoal é muito pragmático nesse sentido de trabalhar, de montar negócio, de pensar as coisas, assim, de uma maneira mais organizada, no sentido de empreender, de empreender mesmo, né? E no começo você estava até falando assim, ah, eu tive outra formação e tal, mas eu percebo hoje que quando a gente consegue se ouvir nas coisas que a gente precisa fazer, tudo que a gente fez, por mais que as áreas aparentemente não tenham nada a ver, uma hora parece que elas chegam junto, né? Igual esse negócio que você falou da máquina, assim, quebra duas, uma hora vai testar uma máquina, testa do jeito, entre aspas, errado, e a coisa dá certo, né? Sim, exatamente. É. E também o que eu estudei lá, né? Hoje me serve. Eu sou perito de alfândega e para achar os NCM dos meus produtos eu não tenho dificuldade. Então, tudo isso serve. E até para, assim, ter uma empresa, né? Eu estudei comércio. Lá na Suíça tem muito curso técnico, né? Então, o meu curso técnico foi voltado para o comércio, para a contabilidade, essas coisas. Então, é uma coisa que hoje está me ajudando muito. Mas, voltando para o processamento, assim, eu acho interessante quem está plantando, está começando uma agrofloresta, uma coisa, pensar talvez antes o que é que eu quero, assim. O que é que, para mim, é, tipo, em que mercado eu quero entrar? Claro que tem o mercado dos frutos, das cozinaturas, mas aí o que é que eu faço com excedente? Eu quero fazer doce, eu quero desidratar, eu quero trabalhar com farinhas. Então, assim, é interessante quando você começa a montar uma agroindústria, uma cozinha, de você já ter um pouco claro que direção você quer ir, né? Porque aí o investimento é um só, tipo, por exemplo, se eu agora começasse a fazer farinhas, aí é tudo uma estrutura diferente, né? Então, de pensar uma linha de produtos que você consiga com o mesmo equipamento, seja a doce, você já tem lá a caldeira, tem as coisas, né, para fazer o doce, tem as formas, a máquina para cortar, e, enfim, a embaladeira, no fim, se você quer embalar. Então, pensar numa linha que você consiga fazer só um investimento, que não seja para várias... E ter algumas alternativas, né, Gudi, dentro do mesmo empreendimento, né? Sim. Ter algumas... É. O que eu vejo que é muito importante, assim, que para a gente foi um salto agora, esse ano, é ter vários sabores. A gente teve a barra de cacau e banana por um tempão, cinco anos. Aí, esse ano, a gente entrou com mais três sabores. E, meu, deu um aumento de vendas só porque você tem variedade. Então, fazer só um produto, aí, é, você levando para o mercado e tal, mas você tem da mesma marca vários sabores, vários produtos. É interessante, porque acho que aí as pessoas, elas falam, ah, não tem que comprar só de um sabão. Eu não fico limitada a isso, né? Eu tenho isso, mas eu tenho a possibilidade de intercalar, de comer outras coisas. É de variação mesmo. De variação mesmo, é, exatamente. Gudi, me conta, assim, só rapidamente, como é que foi esse processo, assim, de diversificação desses sabores? Como é que você já tinha essas frutas? Você traz de outras agroflorestas que tem aí do lado? Como é que é essa, como é que foi esse passo aí de diversificação, assim, das barras? Bem, é, um foi o meu companheiro que teve a ideia de misturar o coco com o cacau e a banana. E ele tem uma propriedade na praia. E aí, a gente pegou os cocos lá, começou a desidratar. Eu fiz os testes, né, de misturar com o cacau. Mas hoje eu não produzo a matéria-prima, porque eu tenho uma amiga que é certificada pela Rede Povos da Mata também, né, como a gente, e ela faz um óleo de coco e o resíduo dela é farinha de coco. Então, eu uso a farinha de coco e misturo na barra. E que pra ela seria descarte, né? É, ela vende, mas, assim, seria descarte, né? Mas eu percebi que não pode ser só a farinha de coco. Eu tenho que ter um pouco do coco desidratado com óleo ainda, porque senão a massa fica muito dura. A questão de testar mesmo, né? A outra que a gente lançou, que é com o Pataste, que é um primo do cacau, porque ele é um teobroma também, que era esse que meu pai fazia quando a gente era criança. E minha irmã tá morando agora aqui, tá na fazenda do meu pai, ela entrou no grupo de certificação, tá certificada, então ela tá conseguindo me entregar o Pataste que tá na área onde ela tá cuidando. Aí, esse ano, ela me entregou a matéria-prima que eu precisava pra fazer essa barra que tem gosto de infância. E o outro foi o Culpaçu. Esse ano deu muito Culpaçu, e eu falei, o que eu vou fazer? Comecei, peguei, despolpei, desidratei um pouco. Pra comer assim, eu não gostei, não. Mas eu falei, o Culpaçu. O Culpaçu. Eu gosto de comer o Culpaçu fresco, desesorar, descortar ele com a tesoura e comer a polpa dele fresco, eu gosto. Mas ele desidratado, não gostei muito, não. E aí, eu tive a ideia, vamos fazer uma barra, né? O Culpaçu, amêndoa, é comestível também, né? Aí, tem um outro agricultor, que é certificado também. Ele tava, a gente tava até vendendo o Nibes pra ele, eu peguei um tanto do Nibes e fiz um teste, né? E o meu primeiro teste que eu fiz já ficou cheio de bola. É o que tá no mercado agora. Que legal. Que leva a polpa do Culpaçu desidratada, a amêndoa do Culpaçu e a banana. Tem um lance, você falou que eu acho legal, que é, assim, tem gosto de infância, né? Muito dessa jornada minha, assim, com esse lance de planejamento rural e tal, tem a ver com isso, porque eu acho que a gente carrega uns sonhos, assim, tão antigos que a gente, às vezes, não sabe, né? E tá em contato com isso, é muito legal. E, pra mim, foi bem isso, assim, né? Foi o lance de eu ter sido criado parcialmente, assim, pelo meu avô. E tudo tem isso, assim, eu relaciono muito com isso que você tá falando. A gente tinha uma superprodução de goiabas, de manga, de leite, então sempre tinha muito doce de leite, sempre tinha muito queijo, sempre tinha muita goiabada, só que o meu avô não tinha essa verve, assim, comercial. Então, o que acontecia? Ele acabava com tanto produto e ele não vendia. Então, ele saía de carro e eu saía com ele, ele entrega, porque eram sete filhos, nem todos moravam em Brasília, né? Mas ele saía numa jornada, assim, entregando na casa de todo mundo e ele sempre entregava mais. Aí minha tia falou assim, mas pai, o que eu vou fazer com isso? Eu falei assim, eu não sei, e dá de comer pra quem precisa. Então, assim, pra mim o gosto... Não, mas é sério, pra mim o gosto de infância, essa coisa do sabor de infância, tem a ver com generosidade, tem a ver com produção, tem a ver com essa coisa de compartilhar, sabe? Quando você fala isso, assim, pra mim bate muita coisa legal, assim, sabe? Eu lembro do Tarte da Goiabada, é bem interessante. Conta pra gente um pouco, desculpa, conta pra gente um pouco esse processo da... Acho que talvez a gente precise falar um pouquinho da cozinha e tal, mas eu queria saber um pouquinho dessa questão também da certificação participativa, como que isso empodera, como que isso agrega valor, como que foi pra você, assim? E essa pergunta, ela tá ligada com outro lance que eu queria perguntar também, que, vindo da Suíça, tendo passado a sua adolescência, a sua idade, assim, mais jovem lá, talvez não tenha sido um assunto muito, vamos dizer assim, muito presente pra você. Mas esse papel de liderança feminina, forte, na Bahia, né? O país já é classista, a Bahia é muito sexista, né? Como é que é essa coisa, assim, da certificação participativa, mas ao mesmo tempo embutido nessa pergunta, como é que é essa coisa, assim, de empreender com a mulher jovem num ambiente tão machista, assim? Bem, esse negócio, assim, com machismo eu não tenho muito problema, porque eu faço os trabalhos que o homem faz também, motosserra, dirigir a caminhonete, sei lá, Toyota, eu cresci dentro da Toyota, bandeirante, e essas coisas aí, subir em árvore, podar árvore, derrubar... E andar com o facão do lado, e andar com o facão do lado também, Então, com isso aqui, eu não tenho problema, fora que as pessoas aqui, todo mundo me conhece desde pequena, então é uma relação, acho que bem diferente, sabe? E por eu fazer esses trabalhos todos também, às vezes até melhor do que um homem, aí não dá muita margem, sabe? Para esse negócio de machismo. E aí, na rede, né? E aí a questão da certificação, então, eu estava vendendo as bananas desidratadas, as barras, como orgânica, assim, sem agroquímicos, né? Mas sempre as pessoas, e o selo? E o selo orgânico e tal? Sabe? Mas as pessoas que conhecem meu pai, compravam de olhos fechados. Mas as pessoas que não conhecem, então, quando você chega, no momento que você chega numa loja, aí ela questiona, e o selo? Porque você não tem mais o contato direto com o consumidor, né? E aí, foi logo assim que a rede começou a atuar aqui na Bahia, a OPAC, né? Que é o Sistema Participativo de Garantia, a SPG, ela começou a atuar, acho que uns cinco anos atrás. E três anos atrás, três anos e meio, não, dois anos e meio atrás, eu entrei como unidade produtiva. E, para mim, faz muito sentido essa coisa da certificação participativa, porque os agricultores, assim, o sistema funciona, a gente tem a rede, que é uma associação, que todos nós somos associados, que é dividida em núcleos, então, por região, né? E cada núcleo tem vários grupos de agricultores. E cada grupo de agricultor tem que ter, no mínimo, três agricultores. E esses agricultores, eles têm que se visitar ao longo do ano, ver como que o outro está produzindo. aí tem o roteiro de visita também, né? Para fazer a visita de pares, que mostra para você onde você precisa prestar mais atenção, né? Então, vai respondendo todas as perguntinhas lá. Só que eu acho a interação muito legal, porque você acaba aprendendo com o modelo de produção do outro e gera um relacionamento de confiança, assim, sabe? E quando você vê uma coisa errada também, você apontua lá. Fala, pô, assim, não dá. E... Então, tem... Dois perguntas, desculpa. Uma é, assim, é tranquilo nesse sentido, nas visitas, na certificação participativa, quando a gente tem que apontar alguma coisa, assim, como é que fica a relação das pessoas, o pessoal leva numa boa? porque algumas das... São poucas, mas algumas das críticas que eu já ouvi, por exemplo, são as coisas assim, ah, mas um grupo de agricultor, eles nunca vão se apontar, né? E eu não vejo, eu vejo que as pessoas que estão nessa batalha, elas realmente têm interesse em ver a coisa funcionando, porque elas querem mudar as coisas, né? Então... Mas eu pergunto nesse sentido, assim, como é que fica a relação depois, né? A gente já teve um caso, assim, no nosso grupo, e a relação continua bem, porque é bem claro, assim, sabe? Se a gente ver uma coisa que está errada, e omitir, o grupo todo pode perder. Com certeza. Aí vem o olhar externo, que é o próximo passo, né? Que são outros agricultores de outros grupos que vêm fazer o controle social do nosso grupo, é se eles descobriram uma coisa, a gente não mencionou isso, não falou, não levou a coordenação do núcleo, aí a gente pode perder a certificação e perde o grupo todo. E isso é muito claro. E aí, assim, a abordagem é essa, a gente não pode estar fazendo isso, porque pode perder você, eu, depois do núcleo, e a rede também pode ficar, assim, sabe? Perder a credibilidade. Então, é uma coisa bem, você tem que pensar no próximo mesmo, quando você, nesses momentos. E a gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu, que o nosso grupo continuou, esse cara, assim, foi uma coisa que não, perdia o certificado, ou perdia o certificado, não influenciava diretamente a produção, mas mesmo assim, a gente pediu, assim, a gente tirou, levou para a reunião do núcleo, né? E lá foi discutido, muitos já conheciam o agricultor e defenderam e tal, e decidiu, não, tirar o certificado meio ano, porque houve um problema, mesmo que não ser, não era, era o uso de etreo, só que é na seringa, né? É na, para tirar a borracha. Então, não era uma coisa que influenciava diretamente na produção, porque não era comestível, e, mas, não é permitido. Então, foi uma coisa, assim, que a gente, é, precisava pontuar, né? Precisava, exatamente, porque não dá, não dá, e foi assim, gente. E o outro lado dessa questão toda, assim, que eu gostaria de explorar também, assim, acredito que nessas visitas e nessa relação, assim, mais, mais em rede, acabam, acabam se somando eficiências também, né? Por exemplo, saber aonde que você pode pegar um excedente de produção, como você falou, com a farinha do coco, enfim, as trocas que elas podem acontecer, não só no nível de subsistência, das pessoas que moram nas fazendas da região, mas também trocas que possam, é, fortalecer, assim, o comércio mesmo e a produção de cada um. Rola também? Ah, com certeza, rola, rola, a gente tem várias, assim, tem o circuito interno, assim, o circuito curto, que a gente chama, que são as comercializações dentro da rede Povos da Mata, né? Que tem várias estações orgânicas, que a gente chama, Estação orgânica, onde os produtos chegam, aí são distribuídos para quem faz feira, para quem entrega cestas, e para os agricultores também, eu, por exemplo, eu me beneficio porque eu posso pegar, comprar coisas de outros agricultores certificados, que eu não produzo, e para mim isso é muito bom, porque senão eu me torno escrava, do trabalho da agrofloresta, se eu quiser plantar tudo que eu consumo, é um pouco utópico, né? Tipo, dá para fazer, É aquele lance que o pessoal fala, assim, na década de 60 começou esse movimento da autossuficiência, né? E muita gente ainda carrega esse lance da autossuficiência, e as pessoas não entendem que o lance é a interdependência, né? Que é essa questão que a gente está conversando da rede aí, né? Exatamente. Exatamente, você poder produzir o que está dentro da sua vocação, dentro da sua paixão de fazer, e ao mesmo tempo saber que você está trocando um produto, ou comprando um produto para uma pessoa que produz aquele outro produto, com a mesma paixão que você produz o seu. Exatamente. E está apoiando também, né? Porque eu acho que não adianta eu estar produzindo um produto orgânico, super saudável, e estar consumindo o convencional, que é algo que eu não acredito, que para mim vai contra os meus princípios, né? Então, quando é possível, e esse circuito está fazendo isso ser possível para mim, eu compro orgânico, né? A gente consome orgânico. Então, porque a gente vende orgânico, eu acho super justo consumir também, né? Com certeza. Como que é o escoamento, Gordi? Seu e dessa rede? Qual são os pontos de escoamento? A rede, dos que eu sei, a maioria que produz hortaliça e produtos in natura, o escoamento é em feiras, entrega de cestas, e tem uma troca também com outras SPGs, né? do sul, que vai até São Paulo, eu acho, tem um circuito longo, né? Que ele traz coisas do sul e leva coisas da Bahia para lá. Que é bom que eu chego a ter acesso, né? A batata inglesa, as coisas que aqui não produz, maçã também. E eles têm acesso... Localiza a gente, por favor, para as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente, com relação a onde você está e os pontos de escoamento, assim, da região, e você mencionou São Paulo, mas aí perto o que tem? Então, a gente, a Céu e Paz fica no baixo sul da Bahia, né? Na zona cacaueira. Então, aqui, a gente fica longe de centros urbanos. Sim, Salvador, são 300 e poucos quilômetros, Ilhéus, 200 e pouco, então, para fazer essa venda direta para muitos agricultores é difícil, mas com esse circuito, isso ficou possível, porque ele passa por Salvador, vai até Ilhéus também, e as outras contemplam várias cidades que tem entre essas duas cidades maiores, né? Então, isso ajuda muito no escoamento da produção. E para a gente, assim, aqui na Bahia, o nosso produto não é muito apreciado, porque a gente está na Bahia, terra do cacau e da banana, então, o pessoal acha caro o nosso produto. Caro por quê? Porque eles compram um cacho de banana a R$8,00, a R$10,00 no mercado, né? O quilo de banana sai R$1,00 em R$50,00. Então, tipo, para que eu vou estar pagando R$4,00, R$5,00 numa barra que pesa 30 gramas? Só que, muitas vezes, as pessoas não entendem, né? Que você desidratou, então, a banana já perdeu a água que ela tem e tem todo o processo também de produção. Mas, enfim... O tempo também, né? E a nutrição é outra também. Com certeza. Mas uma coisa que eu... Assim, queria apontar algumas coisas. Uma que, assim, eu não sei porquê, mas eu pensei que era mais próximo das cidades, então, assim, com isso, fica mais evidente ainda a necessidade da rede e o sucesso da rede, né? Porque, assim, para vencer esse isolamento. E ainda dentro dessa questão da rede, assim, vem uma outra coisa que já está bem comentada, assim, dentro do circuito das pessoas que produzem com agrofloresta, que é essa questão que você colocou lá atrás, quando a gente começou, da gente se posicionar com as possibilidades que a gente quer ter de produção. E aí, agora, eu somo a isso também a necessidade de um diálogo com a rede de produtores que está em volta. Porque se todo mundo começa a restaurar com os carros-chefes da agrofloresta, com o guandu, com a mandioca, com a banana, com... O que acontece é isso, né? Na região, o preço desses produtos, por mais que seja orgânico, despenca, né? Sim. Sim, mas, assim, eu percebo que... Isso, sim, é uma verdade, né? Mas eu percebo que para os produtos orgânicos ainda não é uma realidade, assim. Ainda mais a pandemia, ela teve esse ponto positivo das pessoas se... se conscientizarem mais, né? Sobre o que elas estão comendo. Porque, na verdade, é tudo uma questão do sistema autoimune, né? De estar bem. Então, se a gente come bem, se alimenta bem, se alimenta de comidas saudáveis, então, o resultado vai ser uma saúde melhor, né? E... Tem um recorte que você fez, que é... Desculpa de novo. Tem um recorte que você fez que eu acho interessante de pontuar ele, que é assim. Agora, na pandemia, as pessoas passaram a prestar mais atenção na comida porque as pessoas passaram a ficar em casa, elas têm que cozinhar. Então, você vê que... Você vê que algumas coisas que são simples, eu não estou dizendo que é só por isso, mas, assim, algumas coisas que são simples, quando a gente diminui, assim, desacelera o ritmo da vida, entra mais em contato com a questão do alimento, de ter que produzir, de ter que cozinhar em casa. Produzir não é nem muito caso, porque a grande maioria das pessoas que estão presas em casa e não produzem. Mas isso trouxe uma outra questão que eu quero comentar que tem a ver com os nossos certificações também, que é o seguinte, as pessoas passaram a entender a necessidade de ter um espaço que elas possam pelo menos produzir um pouco do seu alimento ou de estar vivendo numa cidade ou numa região onde elas têm acesso a outras pessoas que fazem isso. Porque ficou muito evidente a fragilidade do sistema de distribuição das cidades, né? E aí, com isso, eu queria fazer uma outra provocação, assim, para a gente refletir junto, que eu venho falando há um tempo já, assim, eu acho, e eu realmente acredito nisso, assim, que a certificação do orgânico tradicional, não estou falando das certificações participativas, mas a certificação do orgânico, eu acho que ela já deixou de ser um horizonte que a gente deveria estar buscando. E eu digo isso pelo seguinte, eu vejo que, de um modo geral, tantos países desenvolvidos também, as pessoas passaram a simplesmente trocar um produto pelo outro e aí, com isso, as grandes corporações, os supermercados, os atravessadores, eles já conseguiram sequestrar essa noção do orgânico. Noção do orgânico não é mais a noção do orgânico de quando a Ana Primavesi fundou a Associação de Produtores do Brasil em 1900 e, sei lá, quantas décadas atrás, né? Então, assim, eu venho dizendo para as pessoas que a gente tem que buscar um outro movimento, a certificação participativa, eu acho que ela vai nessa direção, mas a gente tem que buscar um movimento de transparência com as pessoas que compram o nosso produto, porque o que a gente tem que restaurar, veja a coisa, como é que ela tem várias camadas, né? De restauração. A gente também tem que restaurar a confiança no ser humano. Então, assim, a gente tem que procurar trabalhar uma forma de restaurar a confiança entre a gente e as pessoas que compram da gente. Elas precisam ter acesso à fazenda, se não tem acesso físico, que tem acesso virtual, que tem um processo de transparência, porque se a gente conseguir restaurar a fibra do tecido social, a confiança no ser humano, a certificação passa a ter muito menos importância, porque a gente também passa por um processo de atravessadores na certificação. Então, eu, enfim, fazendo essa linha toda, assim, né, da conexão com o cozinhar, que traz uma conexão com estar mais perto de onde a comida é produzida, com essa questão da certificação, assim, só para a gente conversar um pouquinho sobre essas coisas. Desculpa que eu fiz uma volta muito longa, né, foi mal. Então, assim, eu acho o papel do atravessador, ele sendo justo, assim, o atravessador sendo justo, eu acho importante, porque, muitas vezes, o agricultor não quer estar lá entregando, tipo, não tem os meios para estar fazendo isso e tal, então, eu vejo, assim, até para mim, para mim, é bom ter alguém que vai levar o meu produto até o consumidor final, que seja uma loja, que seja, enfim, uma pessoa que já está entregando cestas, porque, eu não quero, assim, ter que viajar no Brasil todo para estar entregando meus produtos. Sim. eu acho que em pequena escala, isso, assim, para quem vive perto de pessoas que dão valor ao que eu estou produzindo, ao que ele está produzindo, né, faz super sentido estar lá, ter uma feirinha que seja para isso e poder interagir com os produtos, que é o ideal, é o ideal, né, poder interagir, o consumidor poder interagir com o produtor, porque isso realmente gera um relacionamento de confiança, né, porque ele vai estar vendo lá, vai estar conversando com o produtor toda semana ou, sei lá, quinzenalmente, mas, assim, o atravessador estando dentro dessa mesma ética, né, de estar pagando um valor justo, um preço justo para o produtor e estar levando essa essência até o consumidor, eu acho isso super nobre também, sabe, porque às vezes a gente não tem a vocação de ser vendedor, mas tem outras pessoas que têm. Eu acho que uma forma da gente fazer isso, assim, eu sou muito, talvez, idealista e apaixonado com as coisas, acho que uma forma da gente fazer isso, talvez, fosse numa extensão da rede, aonde a gente tivesse essas pessoas que têm essa vocação da distribuição dentro de uma cooperativa, né, eu digo isso porque, assim, de novo, o lance do restaurar, né, restaurar as relações humanas, assim, a gente, principalmente no Brasil, né, você que conviveu na Europa, você sabe do que eu estou falando, assim, fora do Brasil, trabalhos que no Brasil são considerados subemprego são bem pagos o suficiente para as pessoas viverem uma vida normal. Então, a gente precisa no desenhar dessas redes, dessas cadeias de produção e abastecimento, a gente precisa ter esse cuidado com a dimensão humana, né, que é tanto do atravessador saber que ele não pode exaurir, que você falou, um atravessador justo, ele não vai inviabilizar a qualidade de vida do produtor, né, e também o produtor ou a cooperativa entender que essa pessoa que distribui, todo mundo que está ligado na cadeia tem o direito de viver bem e com qualidade de vida, né, eu acho que uma, não digo que é a única, mas uma das formas é isso, assim, a gente talvez extrapolar um pouco a questão da certificação participativa para pensar uma cadeia participativa de produção e distribuição, né, eu vejo que a gente está com muita coisa na mão de pessoas que, de pessoas, instituições e instituições que eu digo assim, reais, né, em termos de corporações, mas instituições sociais também que a gente não tem poder nenhum de resolver se der, se der um problema, como a pandemia mostrou para a gente agora, né, eu vejo que, você vê, quando a gente começa a se organizar, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando a gente começa a se organizar em rede e a gente começa a restaurar esses laços humanos, para partir de uma rede de certificação participativa para uma cooperativa que também atua na distribuição, que já acontece informalmente, como você falou, a pessoa que vende a CESSA já vende a sua barra, né, para a gente conseguir fazer uma escala disso aí, dentro dessa lógica, eu acho maravilhoso. Sim, com certeza. Eu só acho que, às vezes, falta um pouco, talvez, uma liderança, né, porque todas essas pessoas jurídicas, elas requerem uma certa capacidade capacidade de gestão e de liderança, né, para poder trabalhar com pessoas, né, é uma parada que exige muito da gente, que é uma coisa que nem todo mundo tem essa vocação de estar lidando com necessidade de outros. mas aí volto numa coisa que você falou também, que eu acho que você tem razão, né, essa questão de que a burocracia brasileira, ela não foi feita para que os pequenos produtores se organizem facilmente, a burocracia brasileira, ela foi feita para o pequeno produtor continuar escravo do atravessador e continuar sendo colonizado, né, que é uma coisa que você colocou no começo muito bem colocada, porque a gente tem na gente essa capacidade de união e de trabalhar desse jeito, né, você pensar bem, não tem muito tempo atrás, os mutirões eram comuns, hoje é chamado de tecnologia social, quero que botar um nome chique para uma coisa que já existia. Mas o que eu percebo também é essa questão da burocratização, mas muitas vezes existem caminhos mais simples, só que eles não são divulgados, então poucas pessoas têm acesso a isso, por exemplo, a gente, eu, eu consegui o Álvaro Sanitário com RDC 49 2013, que é uma regulamentação que é uma regulamentação para agricultores familiares, associações, assim, coisa mais simples, né, que não exige tanto como para uma empresa assim, o caminho normal, porque entende que o agricultor familiar não tem todos esses recursos para estar investindo em uma mega estrutura, mas também ajudando, né, assim, até o mínimo de cuidado, né, tipo, você está produzindo ali, você tem uma cozinha ali, mas você tem que ter o mínimo de cuidado para não acontecer a contaminação, então, é, essa, essa regulamentação ela saiu em 2013, no meu município, ninguém sabia disso, não conhecia a RDC 49, então, foi um trabalho, assim, que a gente teve que construir com a vigilância sanitária para conseguir, e eu acho que muitas coisas boas existem, só que elas não chegam até as pessoas porque não está no interesse da, daquela minoria que está no poder. Deixa eu te perguntar uma coisa, você com esse dinamismo todo seu aí, você tem feito um pouco desse papel de liderança na região? Por exemplo, depois que você conseguiu isso, outras pessoas conseguiram ir atrás disso também? Cara, eu falo para todo mundo, todo mundo que quer fazer, eu falo, tem RDC 49, não é tão complicado, você tem que ter um negócio lá higiênico e tal, isso, aquilo lá, mas é possível fazer, tipo, eu sempre incentivo, né, a iniciativa, assim, das pessoas, porque é muito complicado e tal, mas existe aqui uma coisa que você pode procurar e você tem que ter um mínimo de, assim, né, uma estrutura mínima para poder comercializar, então é algo que eu incentivo sim, eu sei também que tem uma parada aqui que é o selo arte, que ele é para produtos de origem animal, eu sei disso porque uma vez alguém, uma prefeitura de Porto Seguro exigiu da gente o selo arte, aí eu fui pesquisar, só que não é para o nosso caso, né, é para produtos de origem animal, mas existe e é possível, assim, facilita muito para o pequeno produtor ele poder estar produzindo e comercializando o seu produto legalmente, só que não chega até o agricultor, né. de novo, a gente vê como é que é importante, né, a gente ter fisicamente na nossa malha social essas redes, né, porque uma informação dessa, por exemplo, quando já está ligada numa rede de certificação participativa, de produção e distribuição, quando uma pessoa aprende uma coisa dessa, esse conhecimento é horizontalizado, né, e uma outra coisa que você comenta muito, que eu vejo um pouco da cultura do brasileiro, assim, eu não gosto de generalizações, mas é um pouco da cultura do brasileiro essa coisa do ah, mas é muito difícil, ah, mas isso aí tem um pouco dessa morosidade, assim, sabe, essa, e eu vejo, assim, que se a gente, pra gente ir contra todo esse sistema que ele já foi montado pra não favorecer o pequeno produtor, pra gente conseguir se organizar socialmente, economicamente contra isso, a gente tem que ter uma atitude mental que ela é um pouco diferente, é uma atitude mais, ela tem que ser mais mais tenaz mesmo, assim, mais aguerrida, né, que é tipo assim, olha, o que que eu preciso fazer pra ter mais domínio do meu produto? A pergunta é essa, não é se é difícil ou não, você quer estar na mão de atravessador? Você quer estar na mão do governo? Não quer, então você tem que ter a responsabilidade de fazer, né? Desculpa. sim, mas eu acho que é uma questão também que vem lá da educação, né? Tipo, muitas pessoas às vezes não têm acesso porque têm preguiça de ler, têm preguiça de tal, ou às vezes não sabe, né, não sabe ler e aí às vezes sente vergonha, às vezes tal, então, se isso não aparece nos meios principais de comunicação que tem no país, tipo, que fique claro, que fique óbvio pra todo mundo, isso não vai acontecer tão cedo, por barreiras mesmo que a pessoa tem que enfrentar, né? Eu tive que ler a regulamentação, eu tive pessoas que me falaram, se eu tivesse que pesquisar até chegar lá, talvez ia ser mais difícil, né? Mas eu tive pessoas, ah, eu também já fiz, é assim, pode olhar lá, olha em tal lugar, insista no seu município porque é uma regulamentação, então, às vezes, é o não ter acesso e o quando tem acesso ainda é muita coisa pra ler e às vezes a gente desiste nisso, né? muitas barreiras, né? Que a gente tem que estar ultrapassando pra chegar, né? Não é facilitado, vamos falar assim, não se facilita esse tipo de... Não é feito pra dar autonomia pro pequeno produtor, né? A gente tá aqui gravando como parte do curso. No curso, a gente fez aquela questão da tomada de decisão holística, eu compartilhei aquele texto que é um texto de como que mudaria a agricultura se a gente tivesse uma tomada de decisão holística, né? Aí, naquele texto, a gente vê assim, bom, se o papel honesto dos políticos, das pessoas que criam a legislação for realmente holístico, então, assim, o pequeno produtor e o produtor que consegue produzir mais, cobrindo o solo, restaurando o lençol freático, né? Todas essas eficiências, todas essas coisas que trazem uma economia enorme, porque não vai ter problema com saneamento básico, porque não vai ter problema com dieta, com nutrição ruim. Quer dizer, quando a gente começa a ver todas as eficiências que se somam na mão de pequenos produtores que se propõem a produzir de maneira regenerativa, faz todo o sentido do mundo ter menos burocracia, ter menos imposto, né? E ter uma série de incentivos. A gente percebe que isso não existe, não é por uma... Assim, eu até discordo desse caso do Alanceiro, porque o Alanceiro fala que as coisas não são por mal, é porque, assim, a questão da burocracia, que a burocracia causa essa lentidão. Eu acho que, no caso do Brasil, existe uma má fé mesmo de pessoas que se apropriaram desse sistema e que ganham muito dinheiro, né? Beneficiando a grande escala do agronegócio, que ela não é sob produção de alimento, ela é sob escoamento de produtos químicos e derivados de petróleo. Ponto. Ela é só para isso. Mas eu acho que isso não é só no Brasil, Eurico. Isso é meio que mundo, né? A indústria farmacêutica, a indústria dos agroquímicos, é uma só, né? Então, é uma coisa... Só que, assim, eu vejo uma chance muito grande com... Assim, as pessoas estão percebendo, estão caindo na real de que o caminho não é esse. Tipo, o caminho não é... Assim, eu adoeço, eu vou lá e compro um remédio, mas não resolve, não é por aí. Tipo, não é o remedinho ali que vai fazer meu sintoma desaparecer que vai resolver a raiz do problema, né? E que eu estando adoecendo é porque, assim, a alimentação, né? A alimentação, o estresse, as pessoas estarem fazendo uma coisa que dá prazer pra eles também influencia muito, assim, na saúde, né? Então, acho que é uma coisa das pessoas estarem se conscientizando disso. E essa coisa de ter que ficar em casa, acho que também fez as pessoas pensarem, mas o que é que eu gosto de fazer de fato? Tipo, o que é que me faz, me dá prazer de fazer? Então, acho que foi um momento bem de reflexão mesmo. E... Pode falar. Não, com certeza. Eu acho que é mundial, mas eu acho, assim, que no Brasil a gente tem um descabimento muito grande no sentido de que talvez porque enfim, historicamente a gente tenha sido parcialmente construído por pessoas que sempre estiveram no país pra usurpar, a gente tem um descalabro desse, por exemplo, a gente tá com mais de 400 agroquímicos autorizados em pouco, dois anos de governo, né? Então, assim, a gente precisa realmente usar dessas redes, usar no bom sentido, né? Pessoas como você, por exemplo, que tem esse papel de liderança, mesmo que você não busque esse papel, você tem ele, porque você é uma mulher, é jovem, tem um grau de sucesso, de criatividade e de, vamos dizer assim, de desenho de empreendimento que foi especial, que conseguiu quebrar essa barreira de passar pela burocracia. Então, assim, a gente precisa de pessoas como você e de pessoas como... Tem outras, né? A gente tem várias pessoas que estão apagadas e, principalmente, a gente tem várias mulheres que a gente precisa trazer à tona, a Carolina Marques lá de Lençóis, a gente tem N pessoas nesse universo feminino que precisam estar mais em voga porque, assim, a agricultura ela é, em grande parte, feminina, né? E é, talvez, muito pela... Não só pelo universo feminino, mas talvez por uma energia mais feminina que é uma energia de cuidar que a gente vai conseguir explicar para as pessoas que não dá para produzir naquele modelo que envenena, que destrói, que degrada. A gente precisa de uma produção que nutre, que cuida e que ampara. E isso é muito feminino. Então, a gente precisa trazer mais isso e usar mais desses casos como é o seu para que as pessoas vejam que é possível vencer a burocracia, que é possível vencer o machismo, que é possível vencer essa questão estrutural do desenho social que a gente tem, que é o agronegócio tentando não deixar os pequenos produtores passarem essa barreira, né? Eu acho fundamental. Sim, mas, assim, eu sou uma pessoa, eu vou muito pelo... pela autorresponsabilidade, assim, de cada um, sabe? Tudo que... Eu acredito muito que a gente planta, a gente colhe. Então, tudo que a gente esteoriza, assim, faz, pensa, fala, volta para a gente de alguma forma. E eu acredito, assim, que nós sermos exemplos, tipo, que se o que eu faço, eu acredito que isso é a coisa certa, e eu quero que mais pessoas façam, eu preciso fazer da melhor maneira para que as pessoas vejam que realmente é viável, né? Eu vejo muito esse papel, assim, para mim, foi assim, eu vejo muitas pessoas que plantam, plantam agrofloresta, né? Que estão nessa pegada, mas poucas pessoas que estão processando. Então, também foi uma decisão minha, né? Porque muitas vezes as pessoas, ah, porque você é filha do Ernest, porque... Então, eu decidi conscientemente fazer uma trajetória diferente um pouco, sabe? Assim, que vá nessa mesma direção da agrofloresta, de ser regenerativo, de ser bom para para a terra, para o sol, para o mundo, mas, é, entrando mais nessa pegada do beneficiamento, que eu acho que é super importante da gente fazer isso também, para até, para ter menos perda, né? Ter menos perda, poder estar apoiando quem está produzindo, tipo, muitas vezes um agricultor, ah, mas isso aí eu não vou conseguir vender. Então, isso aí não dá dinheiro. Aí, passa a produzir commodity, que é o que dá dinheiro, né? O que tem, que comode o quê? Soja, milho, cacau, etc. E, ah, mas é, dá muito trabalho. Mas, é se eu, se eu, eu conseguir viabilizar esse trabalho a mais que dá, pagando melhor de que o mercado normal, e ainda fazendo um produto que, é, que é bom para a saúde, que é gostoso, que, que, sabe, que, que foge desse mercado de processar de muita coisa, sabe, de conservante, de sabor artificial, de tal, assim, eu acho isso muito, muito importante das pessoas verem, entenderem que é possível fazer um produto digno ao mercado sem todas essas coisas, sabe, sem conservante, sem realçador de sabor, sem, é, anti-humectante, sem todas essas coisas que a gente nem sabe o que que é de fato. Então, assim, eu, eu vejo isso como um, um papel muito importante até para, assim, para incentivar o produtor a produzir e poder, é, ter uma diversidade de coisas que ele produz, e poder escoar e incentivar as pessoas também a fazerem, porque eu não vou dar conta de fazer, de beneficiar tudo, tudo que os agricultores aqui em volta produzem. Então, é, tanto assim, poder estar apoiando quem está produzindo, mas poder estar incentivando quem, quem quer beneficiar, quem quer, é, é, processar, mostrar que é possível. Sim, eu, 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 eu vejo que a gente está concordando, com, com, talvez com nuances diferentes, assim, mas, o que você coloca é muito importante, que é assim, primeiro, é, a gente vive um momento que, dentro do, da agricultura regenerativa, da agricultura familiar, de todo esse movimento, a gente repete algumas coisas da sociedade, a idolatria é uma delas, e a idolatria, ela é muito difícil, porque, assim, as pessoas, são enaltecidas para uma posição de heróis e heroínas, e aí, as pessoas, entre aspas, comuns, elas têm ainda mais uma desculpa, que é tipo assim, ah, mas eu não sou aquela pessoa, então não dá para eu fazer a mesma coisa, e quando você coloca dessa forma que você colocou, é, você traz uma, uma perspectiva, assim, uma visão e um posicionamento de, de prático mesmo, que eu gosto muito, que é a questão da gente ser protagonista da nossa própria história, da gente saber o que que a gente quer fazer, que a gente não pode repetir a receita do outro, porque a receita do outro deu certo para ele, eu não sou ele, eu sou outra pessoa, o meu vai ser o único como eu sou, né, então, é, a gente, dentro dessa, dessa coisa mais horizontal, que a gente, às vezes chama de rede, tal, mas, simplesmente, o nosso viver em sociedade, é, a gente tem que protagonizar junto, a gente tem que entender que tem espaço para eu brilhar, e o meu brilhar é assim, é eu conseguir ser o máximo possível a expressão das minhas vocações, e a pessoa do lado pode fazer a mesma coisa, e não vai me roubar mercado nenhum. Isso é muito importante, eu acho que, nesse mercado da competição, que está o erro, porque, na verdade, tem o suficiente para todo mundo, essa questão da escassez, né, que é muito, é, assim, ensinado, né, que não tem suficiente, que não tem, que não há, que não, mas, na verdade, tem, é só, assim, é só a gente abrir os olhos, tem suficiente para todo mundo, vamos, é só a gente mudar um pouco a cabeça, de não precisar sempre mais, e mais, e mais, e ser feliz com o que a gente tem. Você falou de um jeito muito bonito, algumas coisas que o Oswaldo Oliveira, que era esse economista brasileiro, ele já faleceu, ele falava muito dessa questão das redes distribuídas, então ele falava assim, abundância é a gente ter o que a gente precisa na hora que a gente precisa, e depois soltar, porque outra pessoa pode precisar daquilo, né, outra coisa que ele falava, que bate muito o que você está falando, que é o seguinte, é, a economia, ela parte do pressuposto que a ciência econômica, ela lida sempre com recursos escassos, isso é uma realidade, no sentido físico mesmo, a gente tem a termodinâmica, e a gente não tem como viver numa sociedade de consumo, baixando, assim, aumentando a entropia de sistemas e achando que isso vai dar certo, mas por um outro lado, se a gente define abundância com viver, ter um teto, ter comida nutritiva, afeto e cultura, se a gente define abundância nesses termos, e a gente parte do pressuposto que é o que você tem, por exemplo, de ter crescido, vendo como que uma produção pode ser abundante, a gente consegue enxergar a economia com essa outra cabeça. Eu acho esse olhar é muito bonito, assim. Gudi, eu vou fazer aqui, a gente chegou aqui mais ou menos uma hora de programa, eu queria dar uma olhada, pedir a ajuda da produção para a gente trazer alguns comentários que eu estava muito entretido aqui com você, eu não consegui nem me manter muito a par do que está acontecendo por fora, mas eu já recebi mensagem aqui do pessoal da produção dizendo que a gente está cheia de perguntas e tal, eu queria trazer essas perguntas para a tela para a gente continuar comentando por mais um pouquinho, pode ser? Claro. Então, vamos lá. Agradecendo aqui o Vitor Signori e o Felipe Maia que estão aqui na produção com a gente hoje, não estão aparecendo, mas como tudo que a gente faz em comunidade, a gente tem que reconhecer que por mais que às vezes um tenha um extrato diferente do outro, sem a complementaridade dos extratos, a gente não forma um organismo saudável, né? Traz para a gente, Vitor, por favor, o que a gente tem aí para trabalhar na tela. Deixa eu dar uma buscada aqui, então, que a produção está... Deve ser tanta coisa que a gente não sabe nem para onde começar. Teve muito comentário, Rúdia, eu estou olhando aqui, até eu estou... Eu não posso, eu preciso de gente para fazer isso, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Bom, não estou conseguindo puxar aqui, deixa que eu mesmo puxo. Eu queria, eu queria nesse sentido que a gente... qual a diferença entre CSA e SPG? Bem, o CSA, na verdade, é um grupo de consumidores que apoiam o produtor, né? Tipo, são co-produtores que a gente fala. E, às vezes, assim, nesse caso, se constrói uma relação de confiança entre o consumidor e o produtor e o produtor já tem a produção dele garantida, né? A venda da produção dele garantida. E a SPG pode estar, assim, a CSA pode estar incluída no SPG, né? Assim, um produtor que participe do sistema participativo de garantia, mas não é necessário, assim, ter os dois. Mas a SPG são... é esse modelo, né, de... o nome já fala, sistema participativo de garantia. Então, esse modelo que a gente tem de certificação participativa que os agricultores um certifica o outro, né? Na verdade. E a rede, ela tem, assim, no nosso caso, a Rede Povos da Mata, ela tem o credenciamento do mapa. fala. Gudi, eu vou comentar em cima também, para quem, o pessoal que está ouvindo a gente, assim, que talvez não tenha o conhecimento da CSA, né? A CSA é uma sigla em inglês que traz, a tradução seria assim, uma comunidade que apoia a agricultura, seria uma tradução, né? E é uma mudança de paradigma, porque, assim, a Gudi já explicou isso resumidamente, eu vou dar uma detalhada porque tem gente que está escutando a gente e talvez não tenha conhecimento da CSA. Então, a CSA, a minha cunhada, por exemplo, ela parte muito, ela faz muita divulgação da CSA, da Fazenda Bela, da seguinte forma, a gente parte da cultura do preço para a cultura do apreço, que é um, também um mote, assim, da CSA. Basicamente, é o seguinte, a gente dá para o produtor, a gente entra num acordo de produção com o produtor, aonde o produtor vai passar a ter um fluxo de caixa, porque o pagamento é feito adiantado, às vezes por um mês, às vezes por dois, às vezes por uma estação maior e esses pagamentos são feitos recorrentes e a gente entra num acordo de uma produção mínima ou, por exemplo, se for uma cesta, qual é o mínimo de produtos que a gente vai entregar, mas os coprodutores, eles passam a ser sócios na produção, não na terra e com isso a gente divide tanto um excedente de produção quanto talvez um risco. Então, assim, fica entendido para os coprodutores que a vida do agricultor não é uma vida mecânica, a gente não é uma fábrica de produção, a gente é um sistema complexo, ecológico, que está sujeito a pragas, que está sujeito a ciclone, que está sujeito a enchente, que está sujeito a seca, que está sujeito a uma série de coisas que fogem do controle e aí a gente traz via CSA uma segurança e um entendimento mais humano, mais empático, e aí com isso a gente facilita a vida do produtor. Então, a CSA é uma forma de produção participativa que traz as pessoas de volta para o campo, porque via de regra as pessoas que fazem parte de uma CSA gostam de visitar onde é produzido, então a gente muitas vezes até passa a não precisar da certificação, por exemplo, a CSA da Fazenda Bela que o meu irmão toca, já são mais de 35 famílias, 45, não sei, e a gente não tem certificação porque não precisa, as pessoas todas vão na fazenda, então existe uma confiança e aí não precisa. No caso da certificação participativa, ela cumpre um papel muito importante, que é nessa direção que eu comentei mais cedo hoje, que é assim, a certificação do orgânico está sendo sequestrada, a gente precisa criar uma outra coisa, por exemplo, o que é orgânico hoje é um produto que é produzido na ausência de químico, se a gente talvez falasse agroflorestal ou agroetnoecológico, a gente trouxesse uma métrica para esse produto que o agronegócio e o supermercado não dá conta de responder, então a gente precisa ser mais rápido nesse sentido, a gente tem um produto que ele é mais do que orgânico, ele é agroflorestal, a produção é estratificada, a eficiência da água é outra, o nível de restauração é outro, orgânico você pode ter lá um hectare de produção de cenoura orgânica sem veneno nenhum com solo exposto, bombeando a água do lençol freático e orgânico, então, da CSA para a certificação participativa são caminhos muito importantes que a gente precisa ter porque elas trazem a autonomia do processo de produção e distribuição e comercialização de volta para o pequeno produtor, eles são fundamentais, não se brigado, viu? Vamos, vamos, produção, ajuda a gente aí, vai, quem é a próxima? A escolha e o processo de embalagem de vocês, então, quando eu comecei lá atrás no embalar, eu usava aquele saquinho de geladinho, enrolava a barra no papel manteiga e colocava um saquinho de geladinho e passava o rótulo em volta, isso é o que eu tinha disponível na época. Geladinho é muito Bahia, gente, isso é uma suíça baiana, geladinho é aquele negócio, é o gelo com o suco da fruta assim, o picolé no plástico assim, sabe? Em Minas, o pessoal chamava de chup-chup. Chama de sacolé também. Sacolé, exatamente. Vai, É geladinho, tá? Geladinho, pronto. É geladinho, bora. E como é que eu vou dizer? Então, a gente percebeu que essa embalagem, ela, ela, era muito frágil, né? Então, a gente foi buscando outras fábricas aqui ao redor que tivesse uma máquina embaladeira, chegamos na Teama Chocolates e eles até começaram a embalar para a gente, a gente, não, isso aí é uma máquina que a gente precisa. e aí a gente conseguiu com o crédito comprar a máquina. Mas, assim, o, o, a escolha é a praticidade, né? A gente começa com o que a gente tem e aí a gente vai evoluindo ao longo do caminho. Acho que isso, isso é, 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 é importante, assim, quando a gente começa de pequeno, né? a gente, a gente também entender que a gente não precisa ter logo a melhor embalagem do mundo para, para, para chegar até o mercado. Até porque é interessante você sentir o mercado antes de você fazer uma, um mega investimento, né? Você saber se o seu produto tem resonância no, no mercado. O pessoal chama de, é, é, viabilidade mínima do produto, né? A gente tem que testar sem, sem se desgastar muito, né? Exatamente. É. E aí a gente tem um, um outro lance que, que todo mundo que está nesse movimento, e eu sei que você tem esse cuidado, que a gente já conversou sobre isso, É, a gente está, tem vários produtores, gente, também, que estão tentando se organizar e tentando criar uma coisa que antecede a indústria, que é, assim, no caso do alimento, né? Que é a questão da embalagem, né? Então, é, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, é, as cadeias de produção, que elas são supostamente, globalizadas, elas fragilizaram muito a questão do produtor, porque a embalagem é feita num lugar, é, produto é em outro, a entrega é por uma outra empresa, o supermercado é um outro atravessador, então, assim, a gente criou uma, uma, um sistema de produção e abastecimento, que ele, via de regra, como a gente já vem falando aqui, ele desempondera o produtor. Então, na Inglaterra, aconteceu agora na pandemia, os caras tinham produção de ovo, mas não tinham como entregar, porque o lugar onde tinha a fábrica fechou por causa da pandemia. Olha que loucura. Então, imagina as situações dos caras. Então, assim, a gente precisa muito fazer isso que a Agustha está falando, assim, primeiro, comece do jeito que você tem, com o que você tem, né, e se coloque em movimento, a gente precisa se colocar em movimento, né, na direção dos nossos objetivos. Agora, é importante que, dentro desse desenho do empreendimento, a gente também garanta a nossa autonomia. E a questão das embalagens, por exemplo, é uma autonomia dessas. Se a Agustha tivesse que confiar, talvez, em uma outra empresa para a embalagem, ela não tivesse a opção de fazer o que ela está fazendo agora, que é fazer uma transição, já foi sacolé, já foi geladinho, agora já tem uma embalagem, e agora já está partindo para uma outra embalagem biodegradável, quer dizer, que é um próximo passo no sentido da construção da coerência. Porque a gente também não pode ficar julgando, porque é aquela coisa que o Paulo Freire fala, né, a gente tem que diminuir a distância entre o que a gente fala e o que a gente pratica, né, até que o nosso viver seja só prática de acordo com a nossa coerência. Mas a gente precisa começar de algum lugar, e às vezes o lugar que a gente começa não é o ideal, e a gente precisa começar, senão a gente não anda. Mas, enfim, essa da embalagem, é importante a gente também apoiar as pessoas e as produções que estão buscando as embalagens que são biodegradáveis e que são produzidas de forma que também restaura a questão social, ou seja, as pessoas que trabalham naquilo ali, né, porque senão a gente fica contribuindo contra as coisas. Desculpa. Vitão, vamos? O Vitão está trazendo uma outra pergunta para a gente aí, ó. Será que é possível? Talvez que... Eu acho que sim, eu acho que é super possível, até porque, assim, acho que é uma questão da construção, né, acho que não precisa nem ser orgânico, precisa ser um selo do que a gente acredita que precisa ser produzido, né, então a gente não depende do orgânico, a gente pode construir, eu acho que hoje em dia com as redes sociais, né, a gente pode chegar a ter um controle, assim, um meio de controle, de chegar até, levar até as pessoas para elas saberem de onde vem o alimento, né, então eu acho que é possível sim, mas requer um empenho, assim, de quem está produzindo, de estar mostrando, né, o que está fazendo e fazendo isso público para as pessoas saberem. É. Gente, para as pessoas que vão ouvir e talvez não tenham acesso à versão do vídeo, né, eu vou repetir a pergunta. Será que é possível, talvez, quem sabe, através da constituição de uma federação de cooperativas, nós criarmos o nosso próprio selo para a comercialização dos nossos produtos orgânicos? A pergunta do Mavi Pugliese. Gente, a constituição brasileira de 88 é uma das constituições mais completas que existe na história do direito civil mundial. O problema que a gente tem no Brasil é fazê-la funcionar. Então, a gente tem vários mecanismos de associação do terceiro setor, de cooperativas, a gente tem vários desenhos no terceiro setor que permitem com que a gente se ligue em redes. A questão que eu acho que a gente precisa fazer é uma educação do movimento das pessoas que estão produzindo de maneira regenerativa, seja qual for a produção, né, é da gente entender bioregião. A gente precisa abastecer, a gente precisa produzir, distribuir, abastecer uma bioregião primeiro, da mesma forma que a gente precisa primeiro cuidar da casa, para depois do bairro, para depois da cidade. Então, assim, e eu peço até desculpa pela metáfora urbana, mas, assim, a gente precisa fazer isso que a Agustha está fazendo, que é primeiro uma certificação participativa local, ter uma rede de produtores que se conhecem, que sabem a sua cara, e, assim, a gente consegue construir uma reação em cadeia de baixo para cima, que ela tem, ao mesmo tempo que ela aumenta a escala, ela aumenta a escala autogerida, de uma maneira horizontal, e, ao passo que ela aumenta essa escala em rede distribuída, ela aumenta a sua resiliência, a sua autonomia, e aí, sim, tem mais poder de barganha com a burocracia federal, estadual e municipal. A gente precisa atuar nessas duas pontas, porque só uma não funciona e só a outra não funciona. E eu trago de volta a provocação, gostaria de, se o pessoal não tiver mais perguntas, a gente daqui a pouco vai encerrar, eu trago de volta a provocação. Eu acho que o selo de orgânico, ele já foi. A gente devia estar falando de agroétnoecológico, a gente devia estar falando de agroflorestal. Por quê? É porque o orgânico, pode falar, desculpa. O orgânico, ele simplesmente substitui o, assim, no orgânico, você só não pode usar os agroquímicos, mas você, muitas vezes, simplesmente substitui um insumo químico por um insumo orgânico. Mas isso não... A gente chama, a gente da agrofloresta chama isso de orgânico convencional, porque não... É. Não, não respeita, não é agroecológico, não respeita a terra, não cobre o solo, não, assim, na ilha das vezes, não tem essa pegada. Essa lógica, Gudi, da substituição, a gente trabalhou isso em aula, mas eu faço questão de falar dela aqui. Tem um professor, ele é inglês, ele mora na Austrália, chama-se Stuart Hill, e ele fala dos estágios de mudança. E o neoliberalismo, de uma forma geral, ele tenta manter a gente primeiro no grau da eficiência, como que você aumenta a eficiência, ele não pergunta como. Então, eu sempre dou esses exemplos, então, por exemplo, a pessoa tem lá 100 hectares, vai produzir grão. Ah, então tá, eu estou com a produção de tantas toneladas, eu vou botar mais adubo para aumentar a eficiência da minha produção por área. E aí a pessoa bota mais, bota mais, bota mais, até que o solo vai se depletando e daqui a pouco a produção cai de uma vez. Esse é o grau da eficiência. Depois passa para o grau da substituição, que é um desenho muito esperto, que é assim, olha, essa produção é química, vamos para a produção orgânica, mas é, por exemplo, muito do que a Corim faz hoje no Brasil. Ela dá um pacote orgânico para a pessoa, mas é tudo comprado do mesmo jeito, é insumo do mesmo jeito. Não é uma agricultura de processo. É mais caro. Exatamente. Não é uma produção agro, etno, ecológica, é uma produção... Exatamente. E aí o Estrutivo, então, ele fala que no terceiro estágio da mudança, o que a gente precisa é redesenhar os nossos sistemas de produção, distribuição e consumo dentro da agricultura. E esse redesenho passa por isso, as certificações participativas, a restauração da confiança com os seus consumidores, se eles te conhecem, conhecem a sua localidade, com essa sua empresa. Na verdade, não devia ter que certificar orgânico, o orgânico tinha que ser o normal, tinha que declarar que o que produz com agroquímico e não sei o quê, os produtos que ele usa, acho que tinha que ser dessa forma, né? A pessoa que não produz orgânico tinha que declarar na embalagem, foi usado químico tal e tal e tal e tal dentro dessa, na produção desse alimento. Perfeito. Você vê como é que a lógica está invertida para a gente, né? Porque o natural é orgânico, né? Pois é. Gente, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, se não tiver, a gente vai fazer um encerramento que a gente... Aqui, ó. Você se sente preso ao mercado, Gudi? Cara, eu não me sinto presa, não. Assim, para mim, é uma satisfação poder produzir um alimento tão saudável e fazer chegar, né, até o consumidor e eu não me sinto presa, não. Eu tenho toda a liberdade aqui de produção, de viver, de tal. E também, uma coisa que eu falo muitas vezes, tipo assim, eu estou inserida no sistema, né? Eu uso o celular, eu tenho o meu computador, eu tal, mas, assim, se dá um crash, assim, de acabar, do sistema colapsar, eu vou continuar sobrevivendo aqui da mesma forma porque eu produzo alimentos, porque é a base, né, da nossa vida ter uma casa e ter alimentos. então, eu acho que, assim, isso faz eu ter mais liberdade, eu não depender do mercado, né? Enfim, era essa a pergunta, né? É. Eu acho genial a maneira que você coloca, porque, assim, se a gente parte do pressuposto da agricultura familiar, agro, etno, ecológica, e a gente vende excedente, a gente troca entre a gente e vende excedente, a gente cria cada vez mais qualidade de vida com o excedente da nossa produção. se o sistema colapsa, a gente só retrai para o bem viver. Às vezes... O problema é que do jeito que está... Não, o problema é que do jeito que está agora está tudo invertido. Quando o sistema colapsa, ninguém tem acesso à comida. Mas sabe o que eu, às vezes, falo? Os agricultores, eles deviam entrar em greve, parar de entregar e talvez as pessoas dariam mais valor ao quem produz. Com certeza. Com certeza. Eu acho que a relação que a gente tem com o mercado tem que ser analisada com muito cuidado. A gente interagir com o mercado é uma coisa, a gente se sujeitar a ele é outra. Então, por exemplo, nessa lógica que você colocou é perfeito. Primeiro, eu crio resiliência e autonomia. E aí eu interajo com o mercado. Se o mercado colapsar ou se, por um acaso, ele começar a querer ferir as minhas métricas morais e de qualidade de vida e ecológicas, eu simplesmente não preciso dele. Exatamente. Mas para isso, Gudi, só para voltar em coisas que você mesmo já falou aqui, mas acho que vale a pena estressar. A gente precisa construir uma comunidade com os nossos vizinhos porque a gente não vai produzir tudo. a gente precisa saber trocar e a gente precisa saber nutrir os vizinhos e a comunidade à nossa volta para que a gente tenha uma produção diversificada de tudo que a gente precisa. Mas o que eu acho super importante também é da gente saber consumir o que a gente produz, porque às vezes a gente produz uma coisa e não sabe nem como cozinhar, como como fica gostoso. Tipo banana, banana madura, mas a banana eu posso comer ela verde, posso comer até a casca da banana. Então eu tenho tantas possibilidades de comer a banana, a mandioca, comer ela cozida, a mandioca, aipim, macaxeira, comer cozido. Mas eu posso ralar ela e fazer tipo uma batata rechi, fazer um beiju que a gente fala. ou então dá para fazer uma conserva, que a gente faz uma conserva que é de fermentação, de fermentar a massa, a gente chama de silagem, sei lá, tem nomes para isso, pão de índio, biomassa de mandioca fermentada, enfim. Dá para fazer a farinha, dá para fazer a pulba, dá para fazer, tem tantas coisas que dá para fazer com a mandioca e depois com o produto que você faz dá para fazer um cuscuz de farinha, se você quiser fazer um cuscuz de farinha dá para fazer também, só que é uma maneira diferente de consumir, né? Então a gente, voltando um pouco, o milho, o milho, a pessoa compra milharina, mas o milho seco, normalmente o agricultor que tem o milho seco não chega a consumir o milho seco. Milho seco é a ação de guiana, milho seco eu dou para a galinha, não consumo, mas você pode moer o milho, aí você faz a polenta, até o milho, eu tenho um moinho aqui em casa, eu moio o milho e faço cuscuz com o milho seco. tem que voltar a ter esse costume, eu tenho um moinho em casa, que pouca gente hoje tem um moinho em casa. É, mas aí você vê que é uma constante na nossa conversa, né? É como que a gente traz de volta para o agricultor familiar a autonomia da sua produção. O maquinário na escala humana ele é fundamental. A cozinha bem montada na escala humana é fundamental. Perfeito. Muito bom, Gudi. Gente, a gente está chegando no final aqui, eu ainda dou aula hoje, eu queria só deixar em aberto aqui para a gente talvez cobrir, assim, fazer um resumindo dessa mensagem que a Gudi traz para a gente, né? Tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente alinhar, assim, para a gente chegar no entendimento final. Parte de uma produção que parte de uma autonomia e de soberania alimentar. Uma cozinha que parte de uma investigação também dos talentos e da vontade da gente produzir o que toca na alma da gente. Quer dizer, ela falou assim, a barrinha dela tem gosto de infância. Então, a gente tem algumas coisas que a gente tem que procurar e investigar para a gente o que é para a gente conseguir reproduzir isso, não como a Gudi está fazendo, mas como que seria isso se eu passasse por esse processo e fosse criar uma produção que fosse dialogar comigo. Talvez em Minas fosse uma produção que tivesse o elemento animal ou que tivesse, por exemplo, muito mais a questão do milho envolvido que em Minas é muito comum, no Goiás, né? Como é que a gente produz esse milho de maneira regenerativa também? Enfim, eu acho que mais importante do que talvez tentar replicar o modelo de negócio num... Fazer um parênteses nesse regenerativo nosso é tão complicado porque assim, as pessoas falam tanto das filosofias, mas elas competem tanto ainda, né? Tem tanta rasteira que é um negócio louco. Mas enfim, como que a gente pega esse modelo e não replica ele como uma receita, mas como que a gente destrincha ele em princípios para que a gente possa fazer isso no nosso clima, no nosso bioma, com as coisas que a gente gosta de produzir e comer, com as coisas que vão traduzir a nossa paixão. Então, acho que foi uma conversa muito inspiradora nesse sentido, sabe, Goody? Eu queria agradecer muito e deixar um espaço para você fazer seu fechamento aí, que foi maravilhoso. Obrigado. Eu também agradeço, Eurico, a oportunidade e agradeço a vocês que deram ouvidos e olhos à nossa conversa e é isso, gente. É plantar e dar o melhor que a gente tem para dar, né? Para receber o melhor também. Obrigado, Goody. Então, foi outra... Mais um programa aí trazendo ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo a Goody da Selv Paz. Gente, obrigado. Vou encerrando por aqui e quem for do curso, essa aula está rodando pelo curso. A gente tem um intervalinho agora de 15 minutos que eu preciso de um pouquinho mais de tempo e a gente entra pelo Zoom com a aula do curso. Um abraço, gente.